Lembra do tempo que nós era menorzão Passava um aperto, não tinha condição Pensava na boca como solução Mas não me iludi na contramão Lembrei da coroa e também do paizão Mas fui caneta e vi respiração Na minha quebrada e também com limão Fui reconhecido no meio artístico Sou mente pensante, tô no azante Beijado com a love funk Quando eu passava geral comentava Logos menor que ninguém dava na Minha quebrada eles debochavam Hoje meu som toca até na sua trase Quando eu passava geral comentava Logos menor que ninguém dava na Minha quebrada eles debochavam Hoje meu som toca até na sua trase Nunca desacreditar de ninguém Porque na vida sabe como é Vai ter dias que você não tá bem Se você mostrar o que cê sabe vários vão botar uma fé Nunca desacreditar de ninguém Porque na vida sabe como é Vai ter dias que você não tá bem Se você mostrar o que cê sabe vários vão botar uma fé Nunca desacreditar de ninguém Porque na vida sabe como é Vai ter dias que você não tá bem Se você mostrar o que cê sabe vários vão botar uma fé Nunca desacreditar de ninguém Porque na vida sabe como é Vai ter dias que você não tá bem Se você mostrar o que cê sabe vários vão botar uma fé Tô lembrado O tempo que nós era menoszão Passava um aperto não tinha condição Pensava na boca como solução Mas não me iludi na contramão Lembrei da coroa e também do paizão Mas fui caneta e virei inspiração Na minha quebrada e também pus irmão Fui reconhecido no meio artístico Sou nerd pensante Tô no azante Vejado com a love fangue Vejado com a love fangue Fui reconhecido no meio artístico Sou nerd pensante Tô no azante Vejado com a love fangue Vejado com a love fangue Quando eu passava geral comentava Logos menor que ninguém dava na Minha quebrada eles debochavam Hoje meu som toca até na sua casa Quando eu passava geral comentava Logos menor que ninguém dava na Minha quebrada eles debochavam Hoje meu som toca até na sua casa Nunca desacreditar de ninguém Porque na vida sabe como é Vai ter dias que você não tá bem Se você mostrar o que você sabe vários vão botar uma fé Nunca desacreditar de ninguém Porque na vida sabe como é Vai ter dias que você não tá bem Se você mostrar o que você sabe vários vão botar uma fé Nunca desacreditar de ninguém Porque na vida sabe como é Vai ter dias que você não tá bem Se você mostrar o que você sabe vários vão botar uma fé O USP pega 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 Logo os menor que ninguém dava na Minha quebrada ele debochava Hoje meu som toca até na sua casa Quando eu passava geral comentava Logo os menor que ninguém dava na Minha quebrada ele debochava Hoje meu som toca até na sua casa